Salve, salve rapaziada! Beleza mano, ó! Chegou aí as novidades, né? Quem já acompanha nossas lives aí, é... nosso Corujão aí, toda quarta-feira tem Corujão, convido vocês que não conhecem nosso Corujão pra tá conhecendo também aí o nosso Corujeixo, tá? Geralmente começa às 10h30, 11h e vai aí a madrugada toda na quarta-feira. Tá? Na quarta-feira eu falei pra vocês que viria aí a Box do Chelsea, uma campanha que chegou agora aí também e daria giros grátis pra você tá tentando aí conseguir os seus Iconic, seus tão sonhados Iconic aí, Tchek ou Frank Lampada, tá? Essa Box vai ficar até na quinta-feira, beleza mano? Galera, deixa o seu like, se inscreve e compartilha com geral aí, vou tá mostrando pra vocês o que chegou pra essa semana aí e o que tá vindo aí nas demais semanas, tá armaziada? Peço você pra seguir o nosso grupo do Face, o nosso Twitter, o nosso Instagram, é o arroba Barão e aí gamers serão todos muito bem-vindos, tá galera? Logo pra aí o nosso recado, simbora para o vídeo. E galera, o Barão agora tá com mais um canal aí, um canal secundário do Barão, aonde tá trazendo aí algumas coisas aí do cotidiano, tá? Inclusive, estamos aí em busca do nosso estúdio, tá? A nossa criação do estúdio, quem puder só de seguir o canal, assistir nossos vídeos, deixar o seu like, vai tá contribuindo muito aí para a construção do nosso estúdio, como vocês podem ver, já tem alguns vídeos no canal aí a respeito do assunto e em breve muito mais. Então, quem puder se inscrever e deixar o like aí nos vídeos, assistir e acompanhar a nossa construção, será todos muito bem-vindos. Recado dado aí, beleza galera? Vamos lá, mano, os Match Day chegou e chegou esse evento aqui maravilhoso, que eu não sei pra que serve, né mano? A Konami já disse aí que nada disso vai passar lá para o 22, tá? Ela já disse aí com todas as letras, e não por que trazer um evento se não tem... Ah, lógico, vamos supor, né mano? Não tem bagulho aí que nego tem, pô, 800, 700, tanto para renovar jogador, tanto posição, tá? Eu não vejo sentido nessa campanha aqui, poderia sim até mesmo de GP ou de um giro lenda, seria bem mais interessante para o game e para os players, né? Os dois Match Day, como a gente começou também, tá? Chegou. A box lenda também, que eu falei para vocês que chegariam a box lenda, tá? Mais uma boxzinha aí. Galera, já veio aí, mano, acho que umas 5, 6 box. Daria para você que começar uma conta topzera demais. Hoje veio aí alguns topzera aí, Gerra, Maldini, Cruyff, são Czech, na minha opinião, é o melhor goleiro do jogo. Comenta aí embaixo se você também acha que o Czech é o melhor goleiro do jogo, ou você tem algum outro goleiro. E Zigue Zague, Subsubstituto, Lizarra Azul e o nosso queridíssimo Gilbertão, tá, galera? E a box Icon, como eu disse para vocês, o giro grátis está aí. Eu, Barão, tenho todos, mano. Todos, né? Só dois, né? O Czech e o Lampa. Vou girar, né? Porque tem pra validade aqui, daqui a 6 dias esse giro vai sumir. Então, esse giro aí vai ficar até no próximo domingo, né? Na verdade, 7 dias ali, tá? Vou estar girando aqui. Se vier, show. Se não vier também, beleza. Já que eu tenho, né? Espero, na verdade, que quem já não tem, tire aí, né, mano? Tanto o Lampard, tanto o Czech. O que você mais desejar aí para estar resgatando, tá? Faz esse bug doido aqui, ver se sai alguma coisa aqui. Voltar e val. Beleza? Mas vamos lá, seguindo o barco, tá, galera? E aqui as novas box, né? Que é o outubro e novembro campanha, como vocês podem estar vendo. Na primeira fase veio aí o Chelsea. Segunda fase, que é na quinta-feira, vai vir o Real Madrid, né? Com os jogadores. Barcelona vem no próximo domingo e finalizando o Manchester United com esses jogadores aí na outra quinta, se eu não me engano, tá, mano? Agora no dia 4 até o dia 11. Então, pô, mano, ainda eu imagino que seja dia 11 para frente aí a atualização. Espero que eu esteja certo, beleza? Galera, é isso aí, mano. Show de bola? Eu esperaria tirar o Guardiola, mas mago é mago, né, mano? Deixe seu like, boa semana a todos, valeu pela moral de sempre. Vocês são top, top, top da Galáxias. Vocês são simplesmente nominais, beleza? Mais uma vez, boa semana a todos. Segue o nosso grupo do Face, o nosso Twitter, o nosso canal secundário e o nosso canal na Boiá, mano. É isso aí, não pode parar não, tem que trabalhar. Valeu, tamo junto. Fui! Fui!